A segunda edição do Festival de Orquídeas já tem data para acontecer. Acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril a segunda edição da Feira de Orquídeas de Indaiatuba. O evento terá entrada franca com início às 10 da manhã até às 7 da noite no Shopping 13 de maio. Além das belas orquídeas, estarão em exposição e disponíveis para venda uma grande variedade de suculentas.